Olá alunas e alunos, sejam bem-vindos. Meu nome é Aurélia, sou professora formadora desta disciplina de metodologia da pesquisa do curso de pós-graduação em tecnologias educacionais. Fiz minha graduação e mestrado no departamento de letras da UFIS. Iniciei meus estudos de doutoramento no departamento de letras da Universidade Estadual de Londrina. Sou professora do IFIS da Coordenadoria de Informática do Campo Serra, onde atuo também como professora de metodologia da pesquisa. Essa disciplina é de grande importância em todo o curso, pois norteia o eixo pedagógico de disciplinas pertinentes ao caráter formativo de professores e pesquisadores na área acadêmica. Além disso, irá ajudá-lo no desenvolvimento de estratégias de estudo e leituras, direcionados à criação de trabalhos acadêmicos, artigos, resumos, resenhas e na elaboração de um projeto de pesquisa, que é a nossa proposta final nessa disciplina. A sequência e o desenvolvimento dos assuntos que iremos estudar serão apresentados de uma maneira um pouco diferente aqui, por meio de um mapa conceitual interativo. Nele estão dispostos nossos temas, que serão estudados a partir de blocos que chamamos de módulos. Assim, selecionando um conceito, você terá acesso ao assunto em que tiver interesse e nele encontrará as orientações para o acesso aos materiais. Dentro desses materiais, você encontrará a indicação de links para postilas, livros e outros recursos, principalmente audiovisuais. Fique bem atento à nossa biblioteca virtual. Há duas séries de cursos online de metodologia disponíveis no YouTube muito bacanas e estão indicadas lá. Lá, aliás, você encontra o link para a primeira aula dessas séries. As demais você pode acionar a partir da audiência da primeira. Nosso objetivo principal aqui é auxiliá-lo na construção de saberes que o tornem mais apto à pesquisa científica e que contribuam na sua formação, apresentando técnicas de estudo que podem ser úteis a toda a sua aproximação de outros conhecimentos e na construção do seu trabalho de conclusão de curso. Reserve tempo para a leitura do material disponibilizado. Interaja com seus colegas na sala virtual. Pergunte sempre que precisar. Use muito o fórum de dúvidas. Não deixe as suas perguntas se acumularem. Dialogue. A distância na nossa modalidade de educação é apenas física e ela nos permite economizar tempo de deslocamento, além de nos permitir organizar os estudos de uma maneira mais ajustada às nossas vidas, ao nosso cotidiano. Mas não devemos nos sentir distantes de fato, já que estamos aqui, na sala, com esse encontro marcado, com o objetivo comum do aprendizado que será muito efetivo se for construído colaborativamente. Portanto, use todos os recursos de interação disponíveis. Conecte-se, contate com os colegas, consulte-me, se ligue. Nós vamos estudar juntos.